E nós discutimos, Milton, a questão desse reajuste para os professores da educação básica. Havia-se impedido de muitos, mas muitos, chefes de executivos estaduais e municipais, querendo 7%. Eu conversei com o Milton, o dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal e a quem pertence a caneta BIC, Osambele, para assinar o reajuste. Presidente, essa caneta BIC, quem vai usá-la sou eu, importaria. E daí, Milton, 7% ou 33%. E eu sempre fiz uma coisa na minha vida, sempre, aprendi cedo, quando servi lá em Niwak, Mato Grosso do Sul. Se colocar do outro lado do balcão e, junto com o Milton, Milton, vamos nos colocar do lado de lá, do balcão? Nós, como professores, eu sou professor, formado em educação física. É justo ou não é justo? O recurso, se a gente conceder 7%, a diferença 26%, fica para quem? Como vai ser utilizado? Qual a melhor maneira de usar esse recurso? É com o professor ou é com o respectivo prefeito ou governador? Não precisou mais que poucos segundos para decidirmos. O artilheiro e o infante. Fazemos força-tarefa? É isso mesmo, Wagner? E decidimos, então, pelo 33%. É uma maneira que nós temos um meio de valorizar 1 milhão e 700 mil professores do ensino básico no Brasil. Que, de forma direta, estarão envolvidos com 38 milhões de alunos. Está sorrindo um pouquinho, Flávia? Você é professora também ou não? Então, é mais uma realização, entre tantas, que nós anunciamos semanalmente, que nos deixam todos felizes. É trabalho de muita gente, dos ministros. É trabalho do senhor Mauro Rabelo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Da senhora Cláudia Toledo, presidente do CAPES. Muitos outros servidores. Obrigado. Obrigado.